Tropas Liberadas Ele hoje, a precisão em pessoa GSTV, seja bem-vindo Salve, meu querido chefe Olha, hoje eu não trouxe a minha régua Então não vou medir palavras Que maravilha, assim que eu gosto E também pra complementar a nossa mesa aqui da semana A nossa convidada Letícia Mota Nossa jornalista, que essa é multifunção Seja bem-vinda Salve, chefe, salve GSTV E todo mundo que tá ouvindo, né, agora E pra complementar Na próxima segunda-feira, dia 15 Começam as vendas de ingressos do segundo E último lote, hein, pra grande final Da segunda etapa do CBLOL A fila virtual começa às 6 da manhã E as vendas pra valer, amigo, começam 1 da tarde Afinal, você tá na Genesse Arena No Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro E pra mais informações, acesse br.lolsports.com E lá você confere tudo direitinho E falando em conferir Tá na hora de a gente conferir o que a gente mais vai debater Aqui no dia de hoje As escalações da rodada do sabadão do CBLOL E, meu amigo Tivemos umas mudanças aqui Maravilha e top Vamos começar, então, pela equipe da CNB Duclo, Mental, Aslan, PBO e Hulk Não teve nenhuma grande mudança, né Eles mantiveram a equipe da última semana Flamengo, a mesma coisa Robôs, Shrimp, Goku, BRTT e Lucy E NTZ Alteração, amigos Entra ao chão É isso mesmo Oshin no top mais uma vez Shinny permanece Envy me como atirador E Redbert Nakabum Também tudo igualado Wiser Ranger, Jinqueiro Dudes the Boy E Cells Penguimi vem com Yang Ainda no topo Nada de Ael ainda nessa parte de cima do mapa Minerva Tinoz Matsukaze Eza A Redemption Preste atenção Preste atenção Ai, rapaz Porque teremos no top Glowcore Pois é A pergunta que você acabou de se fazer Que eu sei qual foi É tipo Quem é essa pessoa? Eu também não sei Mas vamos saber no sábado Zoão, Crash Mel, White Lotus Joxa Pra fechar a equipe de Redemption A T1 vem com A formação BR Skybart Forlan Takeshi Lusca E Jojo Tiraram ali então os gringos Mantiveram todo mundo no Brasil E a equipe de uppercut Vem com Fits Yoga na selva ainda O N O Alternative E o Damage Então o Leitchase Ficou de fora Volta o Yoga Mais uma vez A priori Antes de irmos Pra esses Jogos Individuais O que vocês acharam Dessas mudanças Tão drásticas Que tivemos Principalmente Na Redemption É interessante A Redemption mudar agora Eu acho que Talvez a hora de arriscar Seja realmente nesse momento Porque Se o Neil Tá saindo um problema Então acho que É interessante você Tentar trocar O que você acha Que tá saindo um problema Então Não conheço muito Desse jogador Pelo que Já o TV tinha comentado Ele Jogou Qualify de CD Mas Pode ser uma promessa Pode ser um jogador bom A gente teve uma estreia boa Do Dzeve Já na Kabum Então Eu acredito que pode ser Interessante sim É como você puxou Ele realmente Ele já teve uma certa Tentativa De chegar no cenário profissional Já passou por alguns times Que tentavam se classificar Pro circuito desafiante Acho que até daí Que pode ter sido um pouco Do motivo Da Redemption Trazer ele pro time Ter ele na formação Ter ele como reserva Ele já tá com o time Já faz um certo tempo Então Com certeza conseguindo absorver Algumas coisas Já que o time Conseguia passar pra ele Mas o que me surpreende Também é que realmente A Redemption Era um dos times Que não tinha mudado O único time Que tinha nenhuma substituição Até agora A gente tá indo pra sétima semana Então Tanto tempo sem mudar Enquanto os outros times Estão mudando bastante Certo que Flamengo E Kabum mudaram mais Por necessidade Mas os outros Tão tentando se encaixar Tão tentando se endirentar Mudando os jogadores E eu acho sim Que o New Ele não tava numa grande fase Da carreira dele Comparado a etapa passada Pra mim É o jogador que faz mais falta Pro time da Redemption Mesmo com as duas substituições Com as duas trocas Da rota inferior Então Vamos ver como é que vai ser A estreia dele Às vezes você tem um ar novo Tem um jogador zerado Consegue Fazer o seu time Já se mover diferente Entender o jogo De uma maneira diferente Pois é Brincadeiras à parte Realmente O jogador Que vai tentando Ganhar o seu espaço Passou por essa tentativa De circuito desafiante E agora Vai ter uma missão dura Que é substituir o New Que apesar de não estar Rendendo muito bem É um dos grandes nomes Desse time A equipe da Redemption Sempre falou Do potencial do New De como ele sustentava Ao redor do jogador Mas há diversas rodadas Que as escolhas dele Não tem sido muito eficazes Tanto ele como o gameplay Tanto eu sinto também Uma questão De uma zona de conforto Talvez até exagerada Sabe que Isso me passa a ideia De que o jogador Não está confortável Com o momento atual Do League of Legends Ele acaba por muitas vezes Voltando a escolhas De conforto Que não estão encaixando Muito bem na equipe Será que Até que ponto Isso é a causa E até que ponto Isso é a consequência Será que por ele Não estar num bom momento O time já está treinando Com ele com as coisas Que são mais confortáveis Não está dando escolhas Tão diferentes Não está encaixando Com escolhas diferentes O que a gente vê no stage São essas escolhas Já tão clássicas dele Um desempenho Que a gente classifica Como menos Do que a gente esperava Do New Ainda se baseando Bastante na primeira rodada Então realmente É difícil saber Exatamente o que acontece Por dentro Das escolhas Do time da Redemption Mas acho que Do que a gente consegue Ver de fora Não é uma coisa Que surpreende Tanto que muda A surpresa É um jogador Tão novato E é uma mudança Que vem contra a CNB Uma CNB Que está numa crescente Monstruosa Então assim Eu entendo que A hora de mudar Como a Letícia falou Tem que ser o mais cedo possível Porque a gente já está entrando Numa reta final agora Numa terceira possível Etapa De CBLOL Por assim dizer Esse turno Returno Terceiro turno Que está para fazer essa entrada Então Tem que acontecer a mudança Mas logo contra a CNB Será que isso também Não pode dar uma Mexida E a CNB Se aproveitar Dessa crescente Para tentar Já dar aquela atropelada Acho que sim Acho que a CNB Vem bem Depois da estreia do Mental Eu acho que eles conseguiram Mostrar que eles têm Alguns junglers Tanto o Freire Como o Mental Eu acho que Tem tido bons jogos Eu acho que O mesmo Mental Já só teve um pelo menos Mas Eu acho que Ele está desempenhando bem Até então Mesmo com um pique Que necessitava um pouco Do time O Skarner É um pique Que você precisa De uma comunicação legal Você precisa estar Em acordo Com o que você vai fazer Em decisões Team fights Você tem que estar De acordo com o que você quer Mas Eu gostei do que eu vi dele Achei ele agressivo Achei positivo Ele está indo para cima Várias jogadas Ele Achei que ele Ele mostrou bem Nesse perfil coreano De jogadores Que os jogadores coreanos Como eles têm agido Que é ir para cima mesmo Por exemplo O Wiser Tem mostrado bastante assim O próprio Shrimp Já mostrou Que é muito agressivo No early game E também O Lucy Que acho que é o maior Exemplo disso Então eu gosto Eu gosto de como a CNB Vem Então vamos ver Como vai ser esse confronto Estou bem interessada E O que eles pegam também É o uppercut Pois é Vamos pegar o uppercut No domingo São duelos duplos ali Num dia Eles vêm com Um duelo difícil Contra a CNB No outro Um duelo Um pouquinho mais fácil Você acha que é o momento Correto de trocar Não sei também Se o duelo do domingo É tão mais fácil Eu considero que talvez CNB com a crescente Uppercut Também acho que Apesar de não convencer Tanto Está conseguindo vencer Está em terceiro lugar Agora É um time que Tem feito boas partidas Está conseguindo arrancar Algumas vitórias Eu até Acho que é legal Esse duelo de Redemption e uppercut Está certo que é no domingo Então a escalação pode mudar Mas Para mim Ver a volta do Ryoga No time É uma coisa um tanto surpreendente Porque a gente viu Alguns Novatos Passando no CBLO Nessa etapa Então a gente viu Meu Kyo Que para mim Não chegou ao ponto De assumir a titularidade Para mim Durante o tempo Que estava ele e o Freire Disputando Sentia mais que o Freire Ia tomar esse lugar E agora comentar Eu sinto também Que ele que vai realmente Assumir o lugar Da selva da CNB E o Golocor Para mim É mais uma mudança Que me parece Que veio para Talvez resolver um problema Alguma coisa imediata Assim E mudar Assim que o time Conseguisse entender de novo A mesma coisa Vale para substituições Que a gente viu Da INTZ Quando entrou a Osh Ele volta Então mais uma Que me surpreende A volta do Mills Acho que são Algumas coisas pontuais Para tentar Organizar o time Ainda mais pelo momento Que a gente vê Esses times passando Acho que O momento que saiu O Late Chaser É um momento bem crítico Para a equipe O momento agora Que está saindo o New Não digo que é crítico Para o time da Redemption Mas já não é Uma história boa Que eles estão traçando aqui Não é um time Que nesse momento Disputa Tão firmemente Assim o Top 4 Ainda mais com as chegadas Principalmente da CNB Brigando agora Então eles têm que tomar cuidado Está todo mundo bem alerta O que é importante A gente passou agora Do meio do CBLOL A gente passa aí Do meio também Do segundo turno A gente começa a ter A reta final Inclusive Na próxima semana A gente começa o terceiro turno Então aí sim 100% reta final E agora aproveitando A gente vê esse gancho Que você colocou A gente estava falando Do Late Chaser Yoga voltando Exatamente o que acontece O Late Chaser voltou Jogou bem Ele ganhou destaque Inclusive ganhou MVP Da partida O destaque Deu no confronto Contra o NTZ E assim Mesmo assim Com isso tudo Volta o Yoga E justamente Contra o Flamengo Depois de parecer Ter se reencontrado Contra a Kabum Que era então Líder do campeonato Então O porquê Vocês enxergam Essa mudança Realmente A comunicação Pode ser o tanto Problemática Assim Para eles optarem Pelo Yoga Voltando Mesmo depois Do Late Chaser Tendo sido ali O cara Deles No final de semana Passado A volta do Yoga Eu acho que é uma coisa Até então Do que a gente está vendo O time Ele teve uma mudança De postura Quando jogou o Yoga E no final de semana Passada A gente teve Um final bacana Acho de acompanhado Do time da Percut Porque eles jogaram Com o Yoga No sábado E com o Late Chaser No domingo Então foram jogos Diferentes O Yoga jogou Contra a Kabum Ele acabou sendo Bem dominado Pelo Ranger Ele não conseguiu Criar tanto No early game Que eu acho que Era uma das coisas Que a gente falava Que era o que Ele vinha pra somar Enquanto o Late Chaser Conseguiu aparecer Mais no early game E ter um destaque maior Em mapa Em controle de objetivo Então de uma maneira Geral me pareceu Um jogador Muito mais completo Vendo as duas partidas Que a Percut teve Na semana passada E agora a volta do Yoga Fica aquela dúvida Porque Será que pra eles Não passou tanto isso? Será que eles estão Colocando o Yoga Justamente porque Eles vão enfrentar O time do Flamengo E eles precisam talvez De um jungler Mais rápido Mais agressivo Menos previsível Que seja capaz De talvez colocar A diferença Pra cima do Shrimp De outra forma Que o Late Chaser Poderia ser lido Pelo adversário E perder o jogo Sem conseguir criar muito Acho que Fica um pouco mais Essa dúvida Eu acredito que Esse pode ser um dos motivos Mas até então Se eles continuarem mudando Dá pra começar A colocar o Uppercut Como um dos times Que tá mudando De uma maneira Mais consciente Mudando toda semana Sabendo porque Que tão mudando Até Preparando jogos Dependendo do jogador Que eles estão escolhendo Eu acho que Isso é um bom ponto Até porque Eu vejo o Yoga Realmente bem agressivo No early game Eu acho que ele tem Esse potencial Mas acho que Contra o Shrimp Vai ser complicado Porque o Shrimp Voltou a atuar muito bem No último jogo Contra Kabum Eu acho que De Thalia Ele surpreendeu bastante Acho que é complicado Mas Eu ainda acho que O problema do Uppercut Não era necessariamente O Jungler Eu acho que eles tinham Um problema em si Como coletivo Que eu Eu acabei vendo Mas eu tô bem ansiosa Pra ver como vai ser Contra o Shrimp Acho que vai ser difícil Mas Vamos ver É uma decisão arriscada É uma decisão Muito 880 Porque é contra Um dos atuais líderes Então é contra A equipe do Flamengo Com o Shrimp Que vem de recuperação Que vem de um jogo Intenso também Conseguindo fazer Um grande destaque E numa prova de fogo Onde ele já teve Que enfrentar Um dos outros líderes Que foi o Renja Ele acabou Não indo muito bem Mas Ao que tudo indica Parece que realmente Eles vão tentar Seguir essa linha Da agressividade E aí seria uma escolha Mais tática Como se fosse realmente Uma substituição Pensando o estilo coletivo Já que é esse ponto Que está destacando Eu disse que eles não Estavam indo muito bem Quem sabe agora Colocando o jogo mais para cima Contra o Flamengo Eles possam encontrar Uma brecha Acho que eles tem que tentar Acho que tudo é válido Nesse momento Eles já estão Em uma posição ok Na tabela Então Acho que eles precisam Tentar pelo menos E ver o que que dá Mais um jogo na sequência A gente tem NTZ e T1 Ambos os times Vem com mudança E a NTZ Manda o Tai Para a reserva Mais uma vez E aí a gente tem A presença do Aoshi Que a última vez Que jogou no CBLOL Sem ser esse retorno Que ele tinha colocado Tinha sido de pop Aí ele voltou Ficou com o Ama De 0-1-2 Também de pop Então Existe um padrão Muito claro No jogo do Aoshi Quando ele está Fazendo essa cobertura Da Rota Superior Eu acho que isso Pode ser um ponto A ser explorado Do outro lado Pela equipe da T1 Que também agora Botou seu alenco Completamente brasileiro Não está colocando Mais os gringos Voltou o Taquete Para a Rota do Meio Não tem Bruça Eu sinto essa T1 T1 que deveria Estar acontecendo Desde sempre Não entendi Por que eles fizeram Aquela mudança Na semana passada Foi muito confuso Mas agora Eles vão enfrentar Também o NTZ Que ao que parece Também não se encontrou Como é que vocês Entram essas mudanças De ambos os lados Eu não vejo Por que o Forlan Não jogar Eu não vejo Por que Eles não darem Essa chance Porque ele roda Na minha opinião Muito melhor Que o Ryusaki No geral Então Acho que ele tem Essa característica Muito forte dele De ser bastante dominador E ele é um jogador Muito sólido Então Acho que a comunicação Fica muito melhor também Sendo os cinco brasileiros Então Tem esse outro fator Já Pelo lado Da NTZ Eu Tenho minhas dúvidas Quanto o Aoshi Eu acho que Ele não é um mau jogador Mas também Se eles estão tendo Problemas com o Tai Talvez Essa tentativa Seja interessante Para eles Também Então Acho que Vale a pena tentar Eu acho que É um momento De tentar ainda Eu acho que Eles não estão no risco De outros times Acho que eles ainda Podem tentar sim O ponto é Eu acredito Que o Hilsack Ele seja um cara Muito bom nos treinos Ele tem que ser Sério Ele tem que ser Muito bom Porque Não tem outra explicação De ele estar jogando CBLOL Tá jogando no palco Até hoje De ele ter jogado Essa última semana A gente vê pelos dados A gente vê pelos jogos A gente vê pela presença O cara não consegue Fazer um bom trabalho No CBLOL Isso pode ser dado A diversos motivos É um cara que veio Da Europa Veio sem experiência De palco Veio com pouca experiência De cenário competitivo É natural que algumas pessoas Assumam a pressão De uma maneira diferente Assumam o momento De jogar no stage De uma maneira diferente Eu já acho que nesse ponto Não dá mais pra colocar ele Pra jogar Porque Aqui um ano Tá lutando todo jogo Agora Pra não cair Pra não ficar com esse último lugar E voltar direto Pro circuito desafiante Então eles precisam De cada vitória De cada jogo Ser o melhor jogo deles Da campanha até então Não dá mais pra pensar Vamos trabalhar em reserva Vamos trabalhar Em surpreender o adversário Todo jogo Eles tem que trazer O melhor jogo Que eles tiverem E parar de tentar Seccionar tanto As coisas que eles tem As peças que eles tem Porque isso claramente Não tá funcionando E mais do que isso Ainda fica a expectativa agora Pra essa reta final De Team 1 Se ou quando Que o Absolute vai entrar Porque ele foi o salvador Da equipe da Team 1 Foi ele Praticamente que trouxe o time Pro CBLOL E eu acredito que nessa reta final Mais uma vez Ele vai ter que passar Por esse esforço Pra conseguir Pra pelo menos tentar Ajudar a Team 1 A se manter no CBLOL E por outro lado O time da NTZ Também faço grandes críticas A eles Porque mais uma vez Eles estão mudando Pontualmente o top laner E qual que é a semelhança Dessas mudanças Na primeira O Ty não vinha tão bem A gente vinha criticando ele Vinha criticando o Envy Por más atuações Trocou O Ty chegou e destruiu Como é que isso fica Parecendo O que que parece Que tá acontecendo Deu um gelo no cara E o cara voltou melhor Eu acho que isso Não vai funcionar sempre Não é toda hora Que você pode colocar O cara no banco E ele volta Jogando 200% dele Então a NTZ Tem que começar A trabalhar mais dentro Do time A mentalidade deles Um ponto que sempre Foi muito forte Do time da NTZ Foi o fator psicológico Foi como eles estavam Preparados pra série De mata-mata Da primeira etapa E agora eu já sinto Que eles estão colocando Essa fase de pontos Mais despreocupados Até porque na primeira etapa Eles conseguiram Ficar no meio da tabela Chegaram e foram campeões Agora parece que eles São confortáveis Com o meio da tabela Não pode ficar confortável Não dá pra jogar Apostando nesse terceiro turno Tá certo que pela tabela Se eles ganharem tudo Daqui pro final Eles vão pra semelhança E ainda tem chance De ser campeão Mas não é essa postura Que ninguém quer ver De um time E ainda mais votar o campeão Exatamente Ainda mais eles Tendo ameaças constantes Ao lado deles A gente tem o ACNB crescendo A gente tem o Redemption Com potencial O uppercut também Tá lá em cima Então não tá com a vida fácil Enquanto que do outro lado Realmente a equipe Do uppercut Desculpe A equipe da T1 Eles precisam Colocar esse time Pra correr Porque quando eles colocaram Esse elenco Eles voltaram a vencer Apesar de estar lá embaixo Tá 3x9 Eles vieram de uma semana Ignora essa semana passada De vitórias E aí eles fizeram Aquela embolação No sábado Mandando aquela escalação Com todo mundo diferente Disseram que tinha um plano Por trás Mas foi uma vitória esmagadora Que eles receberam E aí depois eles Mais uma vez Retomam essa equipe Eu acho que Eles precisam ter um norte Porque o tempo Tá curto já Eles estão isolados Na lanterna 3x9 Então eles estão A duas vitórias De diferença Do próximo Em cima deles É bastante coisa É uma rodada inteira Considerando que O seu adversário direto Teria que perder As duas também Então eu acho Que o planejamento agora Tem que ser muito mais focado Não dá mais tempo Pra você ficar Sabe Arriscando Pelo menos Se você estiver tão baixo Na tabela E por que que isso é tão preocupante Só pra complementar O que você tá falando Há uma visão de tabela Que a gente sempre tem Aqui no CBLOL A gente tem Toda semana Sábado e domingo A equipe joga duas vezes A nossa última semana Semana 11 Vai ser só no sábado Então se a T1 Chegar no ponto Por exemplo agora Eles já estão a 3 pontos Da zona de classificação Pro mata-mata A semana 11 A semana 10 Já não contam mais Pra T1 Eles já estão com essa diferença Que eles precisam correr atrás Se eles mantêm Essa diferença Eles chegam na semana 10 Chegam lá na frente Eles não tem nem chance De classificação Pois é Já passou da hora da T1 Começar a atuar Do jeito que a gente sabe Que eles podem Porque o elenco é bom Eles já mostraram isso aqui Vamos ver se eles retomam Essa confiança E o último confronto Do sabadão A gente tem Pen contra Cabum Então a Cabum Vem livre e leve e solta Depois da derrota Do Flamengo Mesmo assim Ainda foi um bom jogo As duas equipes Conseguiram render bastante Aquele ritmo caótico Que a gente falou 51 abates em 30 minutos Tudo bem Muitos erros assumidos Inclusive De ambas as partes Mas mesmo assim Um jogo onde ambos Tentaram criar E isso por si só Já é louvável É um ritmo bem diferente Do que a gente está vendo No Sabelol Essa criação É sempre muito incentivada Mas De outro lado A gente tem um Apen Game Que vem uma péssima fase Eles estão ali Com várias derrotas São sete já acumuladas E isso tudo começou Contra a Cabum A Cabum foi o time Que começou a derrocada Da sequência de derrotas Da equipe de Apen Game E agora Mais uma vez Yang no top A El ainda amargando Aquele banco de reservas Por ali Como é que vocês Vem esse confronto? Acredito que a Cabum Vai vencer Acho que não só Pelo momento deles Mas As fragilidades da Apen Para mim São bem claras Eu acho que Eles tem muitos problemas De early game Principalmente E mid game E é nesse ponto Que a Cabum Exatamente Tem dominado o jogo Não acredito Que a Apen Vai se recuperar agora Contra a Cabum Eu acho que Vai ser um jogo Muito difícil para eles Eu acho que o Aiel Talvez tivesse um pouco Mais de chance Contra o Wiser De fazer uma rota Diferente ali Acho que vai ser Um confronto interessante A Apen sempre tem jogado Mais para o late game Para escalar Para crescer Então Quero ver como vai ser isso Se eles vão mudar O estilo de jogo Ou se eles vão mudar Alguma coisa Acho que a expectativa Dentro do Do nome Dos jogadores Dentro do que a gente sabe Que a Apen pode jogar É grande Mas o que a Apen Está jogando até então Realmente é para ser Um confronto bem No lateral Ainda mais porque a Apen Como você disse Para mim tem graves problemas De early game Mid game Late game Eles não decidem bem Eles não conseguem Tomar decisões juntos É muito desconexo Eles chegaram 4-1 Eles são 5-7 Então você vê que eles tiveram Uma vitória E seis derrotas Ao longo desses Sete últimos jogos Entretanto O problema da Apen Acho que é realmente grave Porque eles não estão Conseguindo corrigir Muda jogador Não conseguem mudar O que está acontecendo Nas decisões No tempo que o time Tem que seguir O jogo E daqui para frente É pensar em classificação É pensar em qual posição Que eles vão conseguir Terminar nessa tabela Não acho que está Um bom parecer Não acho que a gente Tem grandes expectativas Para o time da Apen Mas que a qualquer momento É um time que pode Voltar e resolver jogar Pois é E só para confirmar Ainda tudo mais O que vocês estavam comentando Esse jogo desconexo Da Apen O Minerva veio aqui Depois do Nexus E ele comentou exatamente isso Quando eu perguntei para ele Para você Qual é o principal problema Ele falou A gente não está jogando Como um time A gente está com dificuldade De comunicar A gente está com dificuldade De várias coisas Como time Então realmente A equipe da Apen Que vinha com a força Muito grande No circuito desafiante Segundo as palavras O Minerva Depois que eles subiram Parece que ficou mais difícil De encontrar Não foi motivação Que ele falou Mas está mais difícil De encontrar o jogo deles Está mais complicado Eles conseguirem Dar esse passo a mais Porque realmente Está faltando alguma coisa Na Apen É uma pena Porque é uma grande equipe No papel E a gente sabe Que eles têm muito potencial Vamos ver se eles vão conseguir Em algum momento Dessa reta final Praticamente De CBLOL Engajar mais uma vez Essas vitórias E temos novidade Depois de bastante tempo Estão liberados Mordekaiser E Kiana No CBLOL Para essa semana Que a gente vai ter Semana de número 7 Porém Um campeão está de fora Que é o Kartos Ele vai então Ficar de fora Nas suas escolhas E a gente tem agora Perguntas De alguns Aqui Twitteiros Que mandaram Para a Letícia Responder aqui Então vamos ver direto Aqui O Mibio Gustavo Ele mandou O que acha da liberação Dos novos campeões E como vem a força deles E se vão impactar Diretamente nos Pixibans Eu acho que Gostei bastante Finalmente Mordekaiser Vai aparecer Eu espero Lá fora ele já tem aparecido Se não me engano Agora já apareceu na LEC Como first pick Eu espero que ele apareça Aqui no CBLOL Como first pick também Se não vai ser ban Eu acho que Dificilmente Eu espero que ele apareça Na segunda rotação A Kiana Já tenho minhas dúvidas Eu acho que A Kiana Vai depender muito mais Dos jogadores De estilo de jogo De cada jogador Seja no mid ou na jungle Mas o Mordekaiser Eu acho que vai aparecer Ele é muito forte Na solo lane No top Especialmente Eu acho que ele tem Esse poder Acho que o ultimate dele É muito quebrado Pode fazer muita diferença E muito objetivo Se ele utar alguém Essa pessoa provavelmente Vai morrer Então Eu acho que vai ter Bastante prioridade aqui Eu espero E até porque também Os times do CBLOL No geral Não sabem muito bem Como responder Ou Às vezes Tentar Counterar Isso acaba sendo Um problema Então Acho que o Mordekaiser Vai vir forte sim Mas o Kiana Como eu falei Vai depender Do estilo de jogo mesmo É o Gabriel Campagnolo Aqui ele quer saber Só do Mordekaiser Ele mandou Vocês acham que o Mordekaiser Poderá ser um pick Importante E se for Vocês acham que os times Vão saber utilizar O ultimate da melhor Forma possível Porque tem isso também Campeão está forte Mas muitas vezes A gente vê aqui Que o Brasil Não sabe utilizar Da melhor maneira possível A gente viu o Jace Ficando carente Durante muito tempo Aqui no Brasil O pessoal não escolhendo Porque envolve Uma mecânica diferente A gente nunca viu Essa questão de Exclusão De um campeão Fica imaginando Em roubo de barão Essa situação Você tirar um jungler Tirar um ad carry Será que estão treinando? Esse é o ponto também A questão do Mordekaiser Eu acho que Por ele já ser um campeão Que está aí há mais tempo Eu acredito que os times Podem ter se preparado Para jogar com ele Em algum momento Obviamente ele acabar Saindo liberado Então dado o tempo Que tinha Era natural Que os times Fossem trazer Eu acho que essa questão Da exclusão É muito bacana De a gente acompanhar Competitivamente Eu acho que todo mundo Deve ter tido a experiência De jogar na solo kill E de encontrar nos jogos Só que nesse jogo Você não tem a comunicação Então o que está acontecendo Dentro de um x1 Do Mordekaiser Ninguém está sabendo Fora o que está acontecendo Ali dentro Já no cenário competitivo Ao contrário Todo mundo vai saber O que está se passando Dentro da ultimate Do Mordekaiser Os times vão estar preparados Para reengajar a luta No momento que acabar A ultimate Então acho que vai ter Uma mudança de comunicação Uma importância De comunicação grande Para o momento Para como os times Vão utilizar o Mordekaiser Espero ver ele aparecendo sim Já que ano Eu acho que não Eu acho que A gente Até então Uma crítica Que a gente tem que fazer também Os times estão lentos Para adaptar algumas coisas A gente viu a Camille Midi aparecendo fortíssima Na LCK A gente viu outras regiões Conseguindo trazer a Camille Midi No CBLO eu acredito que Todo mundo deve ter testado Mas não valeu a pena Para ninguém trazer E eu acho que Esse tipo de escolha Que é tão móvel Que é tão diferente Para a rota do meio Eu acho que A gente tem uma certa Resistência Acho em trazer A gente demora Para conseguir adaptar A menos que realmente Ela seja muito forte Mas como a gente viu ainda Pouco jogo competitivo dela Poucos Realmente regiões Poucos torneios Habilitando a Kiana Eu acho que ainda Essa semana Realmente não conto Que ela apareça O Mordekaiser Eu acho que está mais Para ser banido E talvez apareça Em um jogo Que ele vai destruir E aí banem de novo Como foi mais ou menos O Atrox Algumas semanas atrás E eu concordo com os dois Eu acho que a Kiana Vai ficar ainda esperando um tempinho Nem pique nem ban Mas o Mordekaiser Vai aparecer definitivamente Se deixarem passar Mas com certeza Nos banimentos Então Vamos passar os jogos Da semana Semana 7 Que a gente está conversando Então Nesse sabadão A gente tem Uppercut contra Flamengo CNB contra Redemption INTZ contra T1 Pengame contra Kabum E no domingo Então A gente vai ter Redemption contra Uppercut Kabum contra CNB INTZ contra Pengame E T1 contra Flamengo Para encerrar Então Vou perguntar para vocês Aqui duas coisas Eu quero que vocês Me digam para vocês Qual vai ser o jogo Da semana E qual vai ser o jogo Que pode acontecer A loucura da semana Que pode Dar o louco Pode acontecer qualquer coisa 300 barra 0 Um upset Para vocês então Qual o jogo Mais importante da semana E o jogo Para meter o louco Bom Jogo da semana Eu acredito que vai ser Nesse sábado INTZ T1 Um jogo para mim Que é importante Que pode definir Muita coisa Define se a T1 Realmente é o time Para brigar Para não cair Ou se eles vão Conseguir chegar Ainda mais Nessa briga Para ainda Se segurar no CBLOL Para chegar no mata-mata Ainda está muito em aberto Eles são o único time Destacado Ali para a parte de baixo Mas por não tantos pontos ainda Então acredito que eles Podem chegar sim Esse jogo Pode mudar realmente A história do CBLOL A história que a gente Está tendo até então E para mim O jogo da loucura da semana Um pouquinho mais difícil Mas eu vou de domingão Abertura Redemption Eppercut É um jogo que São duas equipes Que está difícil de ler Acho que A gente que não acompanha Os treinos Que a gente vê Dois jogos por semana É difícil de entender Qual que é a cara Qual que é a característica Como que é a principal maneira Desses dois times de jogar Ainda mais com substituição Sempre O Ryogas entrando O Leite Vamos ver como é que Eles chegam para o domingo A gente está tendo também No sábado O Glowcore Vamos ver se ele aparece Para o domingo No time da Redemption Acho que são dois times Que são incógnitas No momento de Ainda podem chegar No mata-mata Ou podem realmente Cair e sumir E ficar para a parte Debaixo da tabela Então acho que é um jogo Que pode acontecer Muita coisa diferente Os dois tem que entrar com tudo São dois times que Acho que brigam bem Gostam de também Ter uma briguinha cedo E tudo pode acontecer Vamos ver se rola isso E você Letícia? Concordo com o STV Mas eu acho que Sandi Bay e Redemption Também vai ser bem interessante No sábado Eu acho que Tanto essas substituições Estão acontecendo A gente tem que ficar de olho Então Tanto a Redemption Com esse novo top A CNB também vai jogar Com mental de novo Então São dois jogadores Que eu quero ficar de olho E acho que também O jogo Que pode dar qualquer zica Mesmo esse da Redemption Contra o Perkut Eu acho que O Perkut vem muito bem Eu gosto de como Eles estão jogando agora Eu acho que Desde aquele último jogo Deles contra a Pan Que eles fecharam De uma maneira incrível Eu venho ressaltando O quanto eu estou gostando deles Mas realmente Eu acho que pode dar Bastante coisa aí Vamos ver como vai ser Eu vou em dois jogos Diferentes aqui Para mim O jogo da semana Kabum e CNB Porque eu quero ver Se a CNB vai conseguir Manter esse ritmo de crescimento Em cima de um líder Pá Kabum Então para mim Tem tudo para ser um jogão Quero ver se a CNB Vai conseguir realmente Superar a grande Kabum Depois de colocar um sustinho Ali em cima De todos os adversários E para mim O jogo de manutenção De louco da semana Eu quero ver A Redemption Contra a CNB também Porque Eu quero ver O Glowcore atuando Então amigo Para mim Colocou cara Tem que render Pode ser um momento De quebrar o ânimo Da CNB também Então para mim A CNB vai estrelar Nos dois lados Tanto na loucura Quanto na intensidade Então vamos ver O que vai acontecer No final das contas Pessoal Queria agradecer muito A presença de vocês aqui Letícia De STV Obrigadíssimo E lembrando para vocês Que estão escutando a gente Amigos Nosso podcast vai ao ar Toda sexta-feira E sigam todas as redes sociais Do LoL e Esporte BR Para você ficar ligado E saber aonde você pode escutar Então muito obrigado Por escutar a gente até agora A gente se vê sabadão Então nesse Sabelol E até semana que vem Para liberarmos as tropas Mais uma vez Tropas liberadas Tchau 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 Tchau